Nos momentos difíceis, ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Legenda Adriana Zanotto